São Paulo Convention and Visitor Bureau visita hoje o Mercado Municipal Paulistano, mais conhecido como Mercadão, aqui na região do Parque Dom Pedro, um dos mais imponentes cartões postais da nossa cidade. Vamos conhecer. Com 12 mil metros quadrados, começou a ser construído em 1928 para substituir o Mercado Velho, que ficava na Rua 25 de Março. O projeto foi feito por Ramos de Azevedo e sua inauguração oficial aconteceu em 25 de janeiro de 1933. Possui 55 vitrais com estilos góticos, que retratam cenas de produção agrícola e pecuária do interior paulista. Abriga 1.600 funcionários, que movimentam 350 toneladas de alimentos por dia em seus 291 boxes, que são divididos por ramo de atividade. Recebe em média 14 mil visitas por dia. Hoje, nas barracas do municipal, ainda pode-se encontrar de tudo, de sementes a frutas populares e exóticas. Destaque para o pastel de bacalhau e o sanduíche de mortadela. Passou por grande reforma entre 2003 e 2004, a primeira em 71 anos, mantendo o projeto original. O mercado ganhou restaurantes, sala de eventos, novos espaços funcionais e uma grande área no subsolo, com banheiros, fraudários e vestiário. Tornando o mercadão, como é conhecido popularmente, mais acolhedor e versátil. Para o varejo, o mercadão funciona de segunda a sábado, das 6 às 18 horas. Domingos e feriados, das 6 às 16 horas. E para o atacado, funciona de segunda a sábado, das 22 às 6 horas da manhã. Vamos agora aos principais eventos de São Paulo esta semana. No Complexo Esportivo do Ibirapuera e em outros ginásios da nossa cidade, até o dia 8 de agosto, o Mundial de Cegos. São os Jogos Mundiais de Esportes para Cegos e Deficientes Visuais. No Blue Tree Ibirapuera 1 e 2, o Congresso Brasileiro de Sponsorship. No Centro de Eventos de São Luís, de 1 a 3, a Feira de Negócio e Inovação Tecnológica de Empresas, Centro de Pesquisas e Universidades. No Hotel Transamérica 2 e 3, um seminário da HSM, Gestão da Cadeia de Fornecimento. E no Pavilhão de Exposições do Imbi, de 2 a 5, o Congresso Científico Internacional de Estética e a Exposição Internacional de Beleza. No Instituto de Ensino e Pesquisa do HSL, no dia 4, a Jornada de Nutrição. No Centro de Exposições Imigrantes, de 5 a 7, o Salão Lingerie Brasil. No dia 6, no Novo Hotel Jaraguá, o Expo Azeite. E no WTC Hotel, o Seminário Autodata, Insights para o Planejamento. E na Rua Carmo Sintra, que fica entre a José Paulina e a Amorés, dia 6 e 7, o Bom Retiro Fashion Business. No Pavilhão de Exposições do Imbi, de 6 a 10, a Feira de Tecnologia de Fornecedores da Indústria de Imóveis do Estado de São Paulo e a Feira Internacional da Indústria Moveleira. E no Centro de Convenções Freicaneca, 6 a 8, a Feira Bijóias. Saiba tudo o que acontece em São Paulo acessando sempre o site visitesaupaulo.com. Boa semana e bons negócios!